Abertura Abertura O Edmilson acabou de chamar a atenção da defesa O seguinte, que está todo mundo Inclusive Cleberson e Gilberto Bastur Socor Bastur Por via das dúvidas O Roque parou a jogada Foi com o corpo, né? Sass Fatih vem no apoio pela direita Dividiu com Roberto Carlos Nilsson Dá escanteio para a Turquia Turquia faz a jogada pela esquerda Jogada de ultrapassagem Sai o cruzamento fechado E o tiro de meta para a seleção brasileira Chegamos agora a 10 minutos no primeiro tempo O Brasil não finalizou ainda nenhuma vez Rivaldo, boa bola para o Cafu São 4 do Brasil contra 4 da Turquia Ronaldo Roberto resolve encarar a marcação Bateu cruzado na direção Vai para Roberto Carlos do Real Madrid No mano a mano Do jeito que ele gosta Roberto bateu Bola para o Cafu O toque na direção do Ronaldo Sass Bastur Nilsson dá a falta Falta a favor da seleção da Turquia Ronaldo ainda não entrou no jogo Passamos dos 19 no primeiro tempo Fati Fazendo o cruzamento O toque de cabeça Marcos Grande defesa Na cabeçada de Alpay Importante essa defesa do Marcos No momento que precisou Ele apareceu Fez o toque Ronaldo Cafu pediu Bola rolada Cafu Ficou cara a cara Bateu para o gol Rostu Fez a defesa Quase entrou o chute do Cafu Júnior Bateu bem O Rostu A passagem Roberto no mano a mano Vem Brasil No talento De Roberto Bateu no canto Da rede Pelo lado de fora Duas finalizações Perigosas Júnior Vamos ver se daqui pra frente A gente consegue entrar Mais no vivo do jogo Né Luiz Chegou a marcação dupla também Rivaldo se livra da marcação Bateu para o gol Ronaldo Rostu Fazendo duas defesas Estava acreditando No lance Ronaldo Apostou no rebote de Rostu Na bomba de Rivaldo Quase o gol de Ronaldo A bola foi um pouquinho Pro lado Aí não encaixou bem No pé Zero Brasil Zero para a Turquia Olha o Ronaldo Dominando dentro da Três Sass No mano a mano Com Edmilson É perigoso o contra-ataque Da Turquia Rock Júnior Tocando pra trás Escanteio Sass demorou muito Pra tocar essa bola O Bastu Já tinha dado uma opção Pelo lado esquerdo Esquerda Fez no drible No Fatih Adiantou demais Edilson acredita Ou Fatih Atentando Rakan Sucur Dominou Sucur Autoriza o juiz Roberto Vai soltar a bomba Capricha Roberto Na bomba Por baixo Não foi nem tão bomba Assim Show de colocado Rustu Fez a defesa No que foi a sexta Finalização brasileira Nesse primeiro tempo Para o Ronaldo Ronaldo insiste na tabela Sobra do Rivaldo Rivaldo bateu Colocado Rustu Tem muita visão de gol Rivaldo Um dos grandes finalizadores Do futebol Mundazil Com Edilson Rivaldo Vem direto E o supremo Tocou pro Rivaldo Bateu Rivaldo Passou muito perto Passou perto demais Gostei do Ronaldinho Jogar essa bola Pra dentro do gol Agora ali Mesmo com um jogo parado Que é pra chamar Aí a bomba Do Rivaldo Gilberto vem atrás Cleverson Tirou a marcação de dois Faz o cruzamento Pro Rivaldo Dividiu o Rivaldo Rustu Fica com a bola Mas o Edilson Jogou muito pouco Pela direita Que foi onde ele treinou Júnior Ronaldo se apresenta Rivaldo Ameaçou o chute Tribulou Rivaldo Com a perna direita Que não é a boa O Cafu pedia na direita Henry Tá sentindo Rapito o juiz Henry Bateu a falta Pra Turquia Sobre o gol de Marcos Marcos tava na jogada Tiro de meta Para o Brasil Carlos Dominou na boa Vem Roberto Puxou pro meio Roberto Carlos Ajeitou Bateu Rustu No meio do gol Boa bola do Edmilson A bola tá em jogo Roberto Carlos O cruzamento pro Ronaldo Rustu Edilson Tá jogando Ergun Rustu ficou sentindo Júnior Fim de primeiro tempo 0x0 Foi um resultado justo Muito equilibrado o jogo Mesmo assim a gente conseguiu Triar algumas oportunidades Fim de primeiro tempo Lúcio Esteves Começam as emoções Do segundo tempo Saída brasileira De novo da bala Ainda Lúcio Passadas largas Mas ele sai jogando Sofre a falta Falta do Basturc Segundo tempo Dois minutos Aqui em Saitama Marcos já fez a reposição Ronaldo Ronaldo Dentro da grande área Bateu de pico É do Brasil Ronaldo De pico Ronaldo Rustu não acredita Ronaldo Um para o Brasil Zero para a Turquia Tentando na habilidade Vem a Turquia Buscando empate Sass Bola perigosa No segundo pau Dá bala Para o meio Brasil e Alemanha Podem fazer a grande final A Alemanha venceu A Coreia do Sul Por 1x0 O Brasil vai vencendo A Turquia Por 1x0 Henry Fica sentindo Ele faz o cruzamento Fechado No segundo pau Para o Davala O toque de cabeça Errado para o Gilberto A sobra é da Turquia Cruzamento fechado Marcos Contra 4 Ronaldo Com a bola dominada Rolou para o Edilson Faz Edilson Para fora Houve o desvio O Brasil ganha O escanteio Quase o segundo brasileiro Era a hora Para matar o jogo Não tinha a bola Do Cafu também Talvez Partiu Roberto Carlos Caprichou na cobrança Houve o desvio Na barreira Rustu 14 minutos No segundo tempo Vamos ver quem ele vai tirar Se vai deixar O Rakançor Do jeito que ele gosta Na grande área Ronaldo ajeitou Rolou Olha o gol do Brasil Cleberson Da bala Manzis Rakançukur Pediu o cruzamento Olha Rakançukur Coisa de bola Para o Cafu O Rivaldo pede No segundo pau Cafu Faz o cruzamento Luiz Passamos dos 30 No segundo tempo Manzis Marcos Saiu do gol Manzis Com espaço Libre Cruzamento Na bola Na direção Do gol Dá um susto Na torcida Brasileira O Manzis Ele tentou cruzar E quase sai um chute Ao gol O Manzis É um atacante perigoso Saiu o cruzamento No segundo pau Marcos Carlos fez a ultrapassagem Luizão na entrada da área Fez o toque Denilson mal Luizão Para o Rivaldo Para definir Rivaldo Ajeitou Por cobertura A bola chega Hassan Sass Toma cruzamento Luizão Todo mundo De olho Do King Wilson E ele aplica o fim do jogo Fim de jogo O Brasil está na final da Copa Brasil e Alemanha Brasil e Alemanha